1, 2, 3, come on! Futuros funcionários do município de Belém, aqui é o Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida, nunca esqueça, mil cairão ao teu lado, 10 mil cairão à tua direita, mas a tua aprovação e classificação, esta não será atingida. Creia que os senhores vão ser nomeados, tomarão posse, entrarão em exercício, passarão pelo estágio probatório e alcançarão a tão sonhada estabilidade. Se você crê, você diz o quê? Amém! Vamos para uma dica, a dica que eu tenho é super tranquila, super rápida e também que é forte candidato para cair na prova dos senhores. Não esqueça que eu tenho uma lista de exercício no meu site www.valneioliveira.com.br Está aqui aí embaixo o meu site. Logo após esse vídeo, você pode olhar logo abaixo do comentário, você clica no link e já vai direcionar você diretamente para uma lista de exercício. Eu trouxe só as QS, só as questões sonhadas. É interessante que lá tem questões da banca, do concurso dos senhores, tem questões que eu adaptei de outras bancas e, lógico, as questões sonhadas, elaboradas por mim. Então, não perca tempo. São poucas visualizações, poucos materiais que eu disponibilizei lá no meu site. Então, corra e adquira logo essa lista de exercício. Detalhe, junto com a lista de exercício em PDF que você vai baixar, já estará lá o vídeo de correção comigo, trazendo os macetes. Por exemplo, um dos macetes eu vou trazer lá, é esse que eu vou passar para os senhores agora. Qual é, professor? É sobre quais serão os fatores que os senhores serão analisados no estágio de probatório. Fatores que vocês serão analisados no estágio de probatório. Lá vai o macete todo especial, é só você acompanhar ali no artigo 20, nos incisos do artigo 20. Inciso 1, 2, 3 e 4. Esse macete, olha só, você tem que saber usar no momento da prova. Não, fere um pouco o português, mas é o macete, né? O macete é macete. Quando você quiser algo de alguém, você pida para a pessoa. Olha só o macete, pida. Pessoa, mas não é pida, é peça. Eu sei, mas, né, vamos aqui para o nosso macete. Pida. Quer alguma coisa de alguém? Pida. Quer alguma coisa? Pida, 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 pida. O que é pida? Os fatores para ser analisados no estágio de probatório. Macete e pida. O que é pida, professor? Letra P. O que é o P? Produtividade. O que é o I? Idoneidade moral. O que é o D? Disciplina. E o que é o A? Assiduidade. Assiduidade. Eu até brinco com meus alunos que são os mesmos fatores para você que quer ganhar essa jovem para o seu namoro, ou para o seu noivado, ou para o seu casamento. O rapaz tem que ficar atento ao pida. O que é a pessoa pida? Produtividade. Ele tem que ser um rapaz produtivo, tem que sair com ela, tem que ajudar ela nos estudos, ajudar ela nos sonhos. Ou seja, produzir, produzir, produzir produtividade. Quer casar, passar no estágio de probatório, quer ser noivo, quer namorar, produza, meu amigo. Mulher não quer homem com parasita, não. Ah, a pessoa não quer parasita, vai tomar o remédio para verme. Produtividade. E idoneidade moral. Não tenha dúvida. Você que quer conquistar uma menina, quer namorar, você tem que ter idoneidade moral. Ela vai fazer a pesquisa e vice-versa. Isso pode ser também para a menina que vai namorar, quando vai fazer a pesquisa, vai saber como é que a menina vai querer saber como é que esse rapaz é aí pelo meio dos colegas. No Capetabuque, no Diabo Zap, no Estacão. Ela vai lá analisar, ver como é que vai fazer ali, ver se você está com uma boa idoneidade moral para você ser aprovado nesse estágio de probatório. O que é o D, professor? Disciplina. Nunca esquece. Manda quem pode. Obedece quem tem. Juízo. Então, a pessoa, o rapaz falando, eu mando no meu relacionamento e tal. E também, amigo, ela não vai querer ficar contigo. É, segredo, é brincadeiras à parte. Disciplina. É muito importante um dos fatores para ser aprovado no estágio de probatório. E nós temos, por fim, aí no caso, a assiduidade. O que é que a assiduidade não faltar? Você quer casar? Você é menino? Você é menina? Vá um dia na casa dela ou na casa dele, vá o outro, vá o outro, um dia assim. Para não ficar todo dia, um dia assento também, dia assento também, dia assento também. Pronto. Por quê? De tanto ficar, tanto ir para casa, tanto ficar, liga, capeta book, dia pulzap, estacão, fica ali, tanto gravado que fica tatuado no coração. E aí, meu amigo, a assiduidade faz a diferença para você ser aprovado no estágio probatório. Gostou do macete? Pida, 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 produtividade, idoneidade moral, disciplina e, no caso aí, também temos a assiduidade. Perfeito? Então, visite aqui o meu site, compre esse material que tem vários macetes para você, que será futuro funcionário do município de Belém. Aqui, Valnei Oliveira, vulgo, sucesso ao mundo todo. Aí, você, futuro funcionário do município de Belém. Aqui nessa lista, vários macetes, instrumento para sua aprovação e classificação. Um abraço e até o nosso próximo encontro.